E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje aqui eu vou trazer pra vocês um vídeo de Trackmania, o jogo da Ubisoft gratuito, o qual é muito bom e vocês vão ver o porquê agora nesse vídeo, isso agora fica com o vídeo, essa gameplay fantástica, mas antes já não se esqueça de compartilhar, dar o like, é seguir o canal, ativar o sininho, essas coisinhas que você vai fazer, sempre tem de fazer. Olha, não me vejo com bons olhos dessa coisa aqui não, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pô, dá tempo de pena. Não! Tá, não foi tão... Achei... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não... Achei... Não, não. É... Não, vai para a cara. Não, vai para a cara. Tchau, tchau. 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 Tchau.